Criptomoedas que vão multiplicar em 1000x Se a OPSEC atingir 50 milhões de market cap durante fevereiro Eu vou fazer nada além de iniciar uma vida nova E tirar em Bahamas, aproveitar Bahamas E eu não estou falando que eles não vão entregar isso aqui Mas é claramente um protocolo muito pequeno Que está tentando comprar um youtuber A gente vai ter várias plataformas atualmente Dentro desse ambiente expansionista, pessoal Nós vamos ver vários, não só criadores de conteúdo Mas lá de fora e aqui do Brasil Promovendo novas soluções alternativas ao Ethereum Então hoje, por exemplo, eu fui ver lá no Chico Cripto Eu gosto muito do Chico Cripto Deixa eu pegar aqui o YouTube Vou pegar aqui o Chico Cripto Vou pegar o Chico Cripto Então hoje tu chega lá Tu vai ver aqui Tu vai ver aqui Propaganda A tal da OPSEC Ou seja, os caras começam Essas empresas começam a pagar Falam que vai ser uma nuvem descentralizada Que vai ser melhor que o Ethereum E que vai superar o Ethereum E aí ele vai colocar O Ethereum está fundamentalmente quebrado Essa altcoin está aqui para resolver O grande problema do Ethereum Que é uma solução Se ela for bem sucedida If successful Essa moeda vai ser Eventualmente overtake Ethereum Vai superar o Ethereum Então assim Eu não sei Não está aparecendo para vocês A tela Não está aparecendo para vocês Engraçado que a tela Deu uma travada gostosa Deixa eu ver se eu tenho aqui Ah tá É que eu acho que eu estou no Espera aí É que eu acho que eu estou no Chrome da massa Deixa eu botar aqui para vocês Então aqui Então vocês vão ver Vários YouTubers Aqui o Chico Cripto Vários YouTubers falando Por exemplo Aí ele faz uma comparação Velocidade Mais rápido Do que os servidores de novo Indo do Google Da Amazon Então Do ICP Ou seja Eles vão prometer um monte de coisa Aí já tem o logo Da Da Opsec Aí você já pega lá No CoinMarketCap Já dá uma olhada Na Opsec Vai estar provavelmente em alta Que ele já anunciou Ele já tem uma quantidade Grande de seguidores E aí já posta Ó Já está subindo aí 21% 29% em um dia E aí começa a subir E aí já tem aqui A opção para comprar No No Uniswap Então Vocês vão ver Uma batalha infernal Agora de marketing Digital Para cada vez mais Projetos desses Aqui serem anunciados Por YouTubers famosos Então Começa a aparecer Aquele monte de groselha Que Ah Esse é o novo Novo token Que tem Sei lá Chance de subir 10 vezes O valor A mais Tem chance De solucionar E aí Cara Vários 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 projetos Desses Vários Então pode pegar Tem a própria Jupiter Tem Sei lá Tem um monte de coisa Tem a Manta Tem Meu A gente está na fase Agora da entrada De capital É a fase Em que Vários projetos Protocolos Que são Podem até Inclusive ter Equipes sérias Vão querer Capital máxima De recurso E dinheiro possível No hype Né E aí É importante Saber Se Reconhecer Esse movimento E se Conhecendo Tem que ver Se você vai ter Saco Né Para ficar Pulando De galho Em galho Trocando Dinheiro Por Por token Aleatório Para tentar Uma altinha De 20 30% Né Daí daqui a pouco O token Cai E aí Aquela história Né Você vai pulando De galho Em galho Aí semana que vem Já vai ter Outro projeto Que vai Revolucionar A rede Blockchain Blá Blá Assim É a mesma coisa Né Tudo é Revolução E blá Blá Só que Na verdade Tudo se resume A marketing Necessidade De mercado Né De capital E E os caras Querendo vender Coisa na tua cabeça Isso é fato Tá Então agora Na fase de bull market Todo cara Que é Empresário Do ramo De blockchain Vai querer vender O seu peixe Lógico Né Mas a gente Não pode esquecer Disso aqui Pessoal A gente tem que ir No É A gente tem que ir No básico Que é Cara Tem que ver se o Ethereum Tá acima das médias Beleza Dá pra arriscar Alguns Tokens Altcoins Criptomoedas E tudo mais A gente tem que focar Em algumas altcoins Específicas Que tem grande assimetria Mas tem uma coisa Cara Que eu Eu Tomei assim De decisão É Eu acho que Por exemplo Tokens como a Sei Né Que já entregou Que já funciona Que já tem um ambiente Funcional Não é uma promessa Né Aquela OPSEC Lá é uma promessa Tu consegue comprar O token No swap Ali É Como se fosse Um Um initial coin offering Né Você lá Faz o investimento Tenta arriscar Bota ali uns pila E arrisca Mas eu Nesse Nesse bull market Eu vou ir mais Nas coisas Que eu acredito Que são certas Tá Que são assim Mais É Que já entregaram Que já tem um ambiente Funcionando Que já tem uma coisa Sendo entregue Né Que são Aí Por exemplo Ecossistema Da Solana Avalanche A própria Chainlink Tem uma narrativa Muito forte Em cima da Chainlink Nesse 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 Bull market Tá A Tron Também Não para de subir A Tron também Então tipo assim As coisas mais Os tokens mais básicos Eles estão Muito interessantes A Tron A Tron Olha isso aqui Uma tendência De alta infinita Então a Tron Também Topos e fundos Ascendentes Não para de entregar A alta Faz uma alta Sem parar Então desde Do ano passado Desde janeiro Do ano passado Ela está subindo Então lateral Para continuar subindo Então às vezes Sim Cara Entre porcarias E porcarias É melhor ter as porcarias Que já estão funcionais Né É melhor do que Ficar arriscando Toda hora ali Por causa que o youtuber Posta o tal Deu um protocolo Que ele foi pago Para divulgar Para fazer marketing Né Digital E tudo mais Então vai acontecer Muito essa batalha De novos protocolos Novos tokens Sendo Lançados As pessoas tentando Adivinhar Qual que vai subir mais Qual que vai subir mais forte Mas sendo que na verdade É só tu pegar o gráfico E ver Quais que estão subindo mais Estão mais fortes Nesse ciclo Né Claramente A Solana Tá muito forte Nesse ciclo Provavelmente O ecossistema dela Também vai ter Coisas fortes Por aí Então a Solana Tá muito forte Nesse ciclo É As As Layer 1 Aí As Layer 2 Do 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 Eterno Também Tipo Manta É A própria Tia A Celeste É tão forte Nesse Nesse ciclo Então tem que Escolher Com calma Foca em alguns Tokens Aí Pra especular A alta Né Então a Tia Por exemplo Eu tô comprado Na Tia Aqui ó Tô com os fundos ascendentes Acima da média De curto prazo Consegue manter Tem a tendência De alta A tendência de alta Ainda Significa que ela Vai entregar mais alta A probabilidade Dela entregar mais alta É muito grande Então Dá pra ficar Focado nessas aí E não Ficar Tenta não Ficar pulando De galho em galho Né Ah eu vou tirar Dinheiro da Tia Eu vou investir Nessa agora Nessa do Sei lá Aqui Como é que é o nome Essa porcaria Aqui É Por que eu chamo de porcaria Eu nem sei se é porcaria ou não Tá Opsec Eu nem li sobre isso aqui Eu só li o seguinte Agora estão vendendo a narrativa De Decentralized Physical Infrastructure Network Né O famoso DEPIN Tá Que a render também tá surfando Esse hype Surfando essa alta Aí tem É Cloud Computing Solução de privacidade É Mais rápido que todas as outras Sempre a mesma merda Tá No final das contas O que que vai acontecer Vai subir por um tempo Chega no bear market Vai a zero Né Fica 97% de derretimento Ninguém mais compra essa bosta Então assim Aí tem lá Privacidade Ah Não tem necessidade De De estrutura física Os caralho Aí tem Servidores dedicados Decentralizados É tudo lindo Maravilhoso né Aí tem a As parcerias As BitTensor Englayer Optimist Tyco Aí já mostra as parcerias Blá 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 Mas na verdade Tu entra no site Não tem como acessar Não tem como mexer Não tem como desenvolver Não tem um swap da vida ali Não tem como conectar tua carteira Não tem porra nenhuma É só um marketing É só um marketing fajuto Que promete um monte de bosta Tu não sabe se vai entregar ou não Tá E claro que eles pagam um grande youtuber Pra lançar essa merda Pra tentar captar o máximo de recurso possível Pra daí começar a desenvolver Tá Então esse tipo de protocolo É Eu tô pulando fora Nesse próximo boom art Tá Tô pulando fora Porque As pessoas acreditam Cara Eu tenho até pena Assim Porque as pessoas acreditam Nessas coisas Achando que vai achar Um novo bitcoin E não vai acontecer Sabe Sabe que vai subir ali Por um período de tempo Talvez uma Outra ali Consiga sobreviver Mais do que seis meses Mas a maioria É vender peixe Tá Então vai começar A fase de venda de peixe Venda de token Airdrop De tudo que é lado Hoje eu entro no youtube E tem um novo especialista De airdrop A cada segundo Surgiu um novo especialista De airdrop A cada dia Aí todo mundo tá É um milhão de youtubers Colocando assim Ah mil vezes coins Criptomoedas que vão Multiplicar em mil x Cara Quantas vezes eu perdi dinheiro Comprando tokens Que eu pagava relatórios Em pleno boom art De caras grandes Tipo eu já comprei Relatório do Ivan Otec Pra ver o que Que ele especulava Cara Tudo bosta Entendeu Os protocolos Eles não crescem assim Eles não crescem Porque só aparecem lá No relatório Do Ivan Otec Tem que trazer A informação Através do 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 price action O que que o price action Tá mostrando Topos e fundos ascendentes Médios de longo prazo Protocolos já Com mais de um ano De existência Funcionando Funcionando Onde você consegue Colocar o teu dinheiro Lá dentro Não é hackeado Não trava Não deixa o stake Travado Né Então são coisas assim Que vocês tem que Tomar cuidado Por exemplo Nunca trave liquidez Em protocolos Tá Então nunca trave Faça stake De longo prazo Ah vou fazer um stake De 3, 4 fucking anos Aí É Que não vai dar certo Em 4 anos Vai tá valendo zero O teu stake Eu vou tá Com 97% De queda Tá Cuidado com relatórios Aleatórios Que os caras prometem Ah as gemas Os tokens Tal e tal E tal Cara Tudo é muito relativo Tá Eu pego altas agora Dos protocolos Tá Então eu pego altas Por exemplo Dos protocolos Aqui Deixa eu só ver Aqui ó Aqui que eu queria mostrar Antes pra vocês Aí tu pega aqui ó Falta de diversidade De diversidade Isso Privacidade Robustez Aí depim Aí ele explica O que é o depim Aí ele já cria Aí ele já faz As parcerias Aí não sei o que Aí tipo Meu O Chico Cripto Deve ter ganhado o que 20 mil dólares Pra fazer uma propaganda dessa Aí tá Remote desktop control Que tipo É pra você poder Movimentar No protocolo Remotamente Uma parada Idiota Observe GPU E eu não tô falando Que eles não vão entregar Isso aqui Mas é claramente Um protocolo muito pequeno Que tá Tentando Comprar um youtuber Tá Eu pego aqui ó Opsec Vai lá Opsec Lá ó 17 dólares Alta E hoje 129 no total Por cento né Em um dia 36% Foi lançada em janeiro 8 de janeiro Né Aí tem Um monte de promessa Aqui Circulante supply E etc Daí tu vai olhar lá O site Deixa eu ver o site Aqui dos caras Cadê Ó Tá Tem tudo 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 Aqui de promessa Vai ter É Inteligência artificial Tipo Adepsec AI Cara Vai ter Inteligência artificial Vai ter Cloudverse Vai ter Mesh Vai ter Bot Vai ter Deus Caralho Que o Parta Tudo Promessa Aí chega aqui Primeiro trimestre 24 Alpha Ou seja O troço Nem sei a ver Launch Opsec Platform Opsec Token And Opsec Cloudverse Tá Aí chega Segundo trimestre Beta Ou seja Gama Delta Antes era só Alpha e Beta Agora os caras Já estão evoluindo Pra Gama e Delta Daqui a pouco Vai chegar até Zeus Até em Z Né Daí tem Delta Aí lança Opsec Cloud Beta Não sei o que Não tô falando Que ela é ruim Não tô falando Que o projeto Não vai existir O que eu tô falando É os caras Vão tentar vender Isso aqui Pegar a tua grana Pra usar Pra desenvolver E aí tem que ter A sorte de outras Pessoas Né De eles conseguirem Convencer com esse Marketing Tinha que Conversei Aí eu chego aqui Tá Mas quem é que desenvolve Essa bosta É Quem é que desenvolve Isso aqui Quem é que desenvolveu Isso aqui Cadê os caras Aqui A pessoa O rosto Né O rosto Aí eu vou ver Vou ver aqui Pô Já é seguido Por um cara Que é baleiudo Do Nod Monks Provavelmente é um cara Que tá por trás Isso aí Aí tu já vê aqui Dizem Tomaz Tomaz Urbano Né Aqui ó Dizem tem Seis mil seguidores Tu vê uns caras Aqui meio louco Elon Trades Sei lá se é umas parcerias Que os caras tem Com esses malucos Ou não Aí tu vem aqui Englir Que é aquele protocolo Também De restake Aí tu tem aqui ó Tu entra aqui no cara Vai ver o twitter dele Tá lá O twitter dele Tá lá Ó Not surprised to see Opsack on the list Né Aí o cara Aí o cara falou assim Ah Se a Opsack Atingir 50 milhões De market cap Durante fevereiro Eu vou fazer Nada Além de Iniciar uma vida Nova E Tire em Bahamas Né E aproveitar Bahamas Tipo Foda-se Os caras É porque o objetivo É esse Né Então esse cara Já é Tipo Ele faz parte do projeto Opsack ou não Olha só Um cara que comprou Opsack Só que a conta Opsack Né Opsack Segue ele Tá Então a conta Opsack Segue ele Então assim Tem 6 mil seguidores Aí não tem nada Construído Porra nenhuma Construído Não tem pessoas Por trás do Não dá pra ver Protocolo Aí já bota uma imagem Com inteligência artificial Já joga um photoshop Vagabundo aqui Aí já fala De inteligência artificial Então tipo Todo mundo agora É especialista em Airdrop E inteligência artificial Um bagulho impressionante Como do dia pra noite Todo mundo é especialista Nessa merda Né Todo mundo é foda Inteligência artificial E nisso aqui Então cara É já mais Uma propaganda Ali pros caras venderem E daí Tipo Isso é um bagulho Que me cansa Sabe O mercado cripto Ele é infinito De idiotice É sempre essas coisas Promessas E aí as pessoas Vão comprando Essas narrativas E aí todo mundo Quer ganhar dinheiro E aí todo mundo Também quer ir Chilling em Bahamas Né Quer aproveitar Bahamas Então assim Cansa cara A ganância Cansa É um pé no saco Pé no saco Né Aí tu já vê Cara que era Baleia Que já não é mais Tão baleia assim Porque já perdeu Porque já perdeu uns Pila nervoso Aí já Já começa a tentar Aproveitar Os projetos Pra tentar Voltar O que ele já Teve antes É uma pica Isso aí Entendeu Então assim Cara Seleciona bons Protocolos Pega 5 Pega 5 Como form Vai andar Da carruagem Vai comprando Acumulando Token Que você acha Que estão Muito bons Pra Que tem uma Segurança interessante São coisas Que já estão Funcionando Isso é muito Importante Eu não gosto De projetos Que não tem Uma coisa Funcional Né O protocolo Que eu consiga Conectar uma carteira Eu quero conectar a carteira Quero interagir Com o protocolo Quero ver Se ele realmente Entrega algo De diferente Sabendo Né Sabendo Que no final A Que agora A porta Ela tá aberta A porta da balada Tá aberta Né A gente recém Deve ser o que 11 horas da noite Da balada Tá lá Todo mundo Tuts 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 O cara já fica Aqui no grau Já pega o copo Com cervejinha Já fica assim Né Fica assim O Crypto Blinders Vai ser oficialmente Fechado Não vai mais Existir o Crypto Blinders Depois Então o link Do Crypto Blinders Deixei Com o desconto Já Eu baixei o preço É o preço Último Preço Final Do ano Ele vai estar No ar Né Para as pessoas Estudar Mas ele não Vai ser mais Vendido Tá Sobre o Crypto Blinders É para aquelas Pessoas que não Têm pouco Ou conhecimento Médio sobre Cripto E sobre Price Action Tá E querem entender Melhor Como eu Utilizo O meu Conhecimento As minhas técnicas De swing trade E position trade Principalmente Position trade Para fazer dinheiro No mercado E cripto Deixei